Bom dia, o Agora tá no Acordão, né Carlinhos? Carlinhos, olha Carlinhos pra ti, olha, tava só de olho, levou um susto, meu filho? Levasse um susto, levaste? Levasse, né? Levasse-me um susto-se-me, é mais ou menos assim. Bom dia a você da Zona Norte, bom dia a você da Zona Sul, bom dia a você da Zona Leste, da Zona Oeste também. Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar essa uma hora e meia conosco, com aquele intervalinho de dez minutos da propaganda eleitoral, não se esqueça, viu? Muito obrigada pela audiência, nossos telefones já estão esperando pela sua ligação, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você que tá aí do outro lado, 99153-7959. Como diz Josemar, que toda vez que eu vou falar do WhatsApp, Josemar me chama a atenção. Márcia, por favor, pede pro pessoal mandar denúncia. Então o nosso WhatsApp, como é, Ricardinho? É, o nosso WhatsApp, pra você pedir beijo? Sim. É pra você mandar vídeo? Sim. Mas também é pra você fazer denúncia. Ok, então, ok, Ricardinho? Ok. Então você pode mandar também aquele vídeo da sua rua, infraestrutura, qualquer problema que você esteja enfrentando aí na sua casa, na sua rua, no seu bairro, pode mandar sua denúncia que o nosso WhatsApp tá aí pra isso. Vamos mandar beijo pros aniversariantes de hoje? Parabéns. Parabéns. Posso cantar? Hoje é o seu dia. Não, né? Porque não tá mais... É da concorrência. Vamos lá, minha gente. Você que tá aí do outro lado, um grande beijo, muito especial, pro assessor da Polícia Civil, mais fofinho desse mundo, pro Wallace, que hoje tá fazendo aniversário. Cadê a foto dele? Tem a foto do Wallace? Aê! Olha essa foto. Podia ter embaçado o meio da camisa ali, né? Pra gente fazer propaganda ali pra essa marca de esporte, essa marca esportiva. Não tem problema, não. Uau! Um grande beijo pra você, porque eu sei que você tá assistindo, porque você não perde um dia o programa da comunidade. E você merece aquele beijo especial aqui na câmera, na câmera, câmera. Quem tá aí atrás é o Rui? Dá um oi pra mim aí, Rui. Aê! Fez assim, faz amor. Um beijo especial. Cada vez mais cometido nesse explode, né, Rui? Tudo bem. Eu vou mandar um beijo também, aproveitar que eu já tô aqui. Um grande beijo também pra mãe do nosso cinegrafista, Rui Valen, a dona Maria Laura. E é claro que pra mandar um beijo pra dona Maria Laura, eu vou mandar na câmera dele. Mas antes, peraí, volta aqui pra dois. Porque daqui a pouco eu vou cortar meu cabelo. E está aqui, esta pessoa lutadora, vencedora. E que botou esse filhote do mundo, que hoje é um filhotão. Vou mandar beijo agora pra câmera dele. Tá aí ele, ó. Vou mandar beijo pra câmera dele. Ele, que não tem medo de errar e não tem medo de explodir esse coração. Atenção. Olha a diferença, vocês viram? Tá bom, tá bom, menos. Não precisa também disso tudo. Vai quebrar equipamento. Né? Vai quebrar equipamento, assim não dá. Vocês estão vendo a diferença, né? É que aqui é a pessoa centrada. E aqui é a pessoa explosiva. Aqui é a centrada. E aqui é explosiva. Né? Não dá prejuízo pra dona Maria, não, tá? E olha só, minha gente, grande aniversário pra todo mundo. Um feliz aniversário. Espero os pedaços de bolos, tá? Quero pedaços de bolo, por favor. Porque a pessoa nunca quer... Pizza? Tá bom, pizza. Só não como carne e frango, tá? Pede pra ela fazer shiitake. Queijo a gente come de vez em quando. Agora, vídeo, né? Vídeo da internet, você que mandou o seu vídeo. O vídeo de hoje vem lá de Quari. E quem manda o vídeo é a Jéssica e o Jonathan. Que deixou... Os dois deixaram aí um super recado pra gente. E eu nunca vejo os vídeos da internet, porque eu gosto de ter essa emoção junto com você, que tem do outro lado. Solta o vídeo da Jéssica e do Jonathan aqui na tela. Traz ele pra cá, Ivan. Traz ele pra cá só pra ele dizer fique ligado no nosso programa. Como é que foi que ela disse, Ivan? Etelvina foi? Etelvina o que que é? O bairro? Que eu não entendi, porque o retorno tava muito baixo. A avó dele, Etelvina. Ok. Tava muito baixo o retorno aqui, eu não consegui ouvir direito. A Jéssica tá pedindo um beijo pra avó dela, Etelvina, que é lá de Quari. Os dois tão lá em Quari, tá, minha gente? Então, um grande beijo também pra dona Etelvina. Agora, eu vou perguntar. Será que a dona Etelvina quer no beijo comedido ou beijo explosivo? Vou dar no beijo comedido. Ok. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Agora premiado, diretor. Vamos pro agora premiado, você que tá aí do outro lado. Olha só, gente. Hoje a gente tem agora premiado lá da Peixaria do Almirante. Coloca essa foto aí na tela. Coloca. Gente, o que que é isso? Peixaria do Almirante. E aí você sabe, né, que a gente aqui no programa da comunidade fala com propriedade. Sabe o que significa isso? Significa que eu tive que fazer esse sacrifício. Fui lá na... Que dia que a gente foi? Que dia que a gente foi, diretor? Lá. Fomos na terça-feira? Fomos na terça-feira. Nós fomos lá na terça-feira. Não, foi na terça. Não foi nem no dia do feriado, não. Foi na terça-feira. E a gente experimentou o peixe com camarão. E também o tambaqui com banana frita. Sabe o que é melhor lá da Peixaria do Almirante, né? Encontrei a ganhadora lá. Isso é muito importante, tá? A ganhadora da terça-feira tava lá com a família inteira comemorando essa super premiação do nosso Agora Premiado. Sabe o que mais chamou a atenção da gente? A vista. Pense numa vista do nosso rio que tem lá na Peixaria do Almirante. Muito boa, muito legal. E ímpar, ímpar. Difícil de se encontrar. Tá vendo aí só o cadastro da vista. Tá vendo, minha gente? Imagina você lá. E eu quero aqui aproveitar pra mandar um beijo especial pra Carla Alencar e pra... Orilama. Me viram. O diretor vira e fala te vira, vão me virar. Eu acho que é Orilama. Mas eu vou confirmar o telefone, o nome porque o Robson mandou pra mim. Um grande beijo, Carla Alencar e um grande beijo pra Orilama Alencar. Eu acho que é isso. É, ela é a cozinheira que é a que tem a mão pra fazer aquela comida gostosa. E você quer experimentar também a Peixaria do Almirante. Os peixes lá da Peixaria do Almirante é muito fácil. Você é telespectador do programa da comunidade. Ganha esse vale-almoço para duas pessoas. Tá aqui, ó. Duas pessoas, você que tá aí do outro lado e pra participar é fácil. 3307-3951 3307-3952 Não mandem pelo WhatsApp. O WhatsApp não é para o Agora Premiado. Ok? O WhatsApp é pra beijo, pra vídeo, pra denúncia. Mas o Agora Premiado é só pelos nossos telefones e a Ingrid já está lá pra receber a sua ligação. Então você que tá aí do outro lado quer ganhar, você quer ganhar um almoço e comprar duas pessoas, então é só ligar. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. The Best, The Best de todas as bestes. Ok? Vamos lá agora para os destaques do nosso programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado, se prepara, porque a gente preparou muitas notícias pra você e a gente já destaca, já começa o programa da comunidade os destaques de hoje com notícia de polícia. O corpo de um homem em avançado estado de decomposição é encontrado na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Esse homem já estava desaparecido há quatro meses e meio. Pra você ter uma ideia, foi difícil a polícia identificar de quem era o corpo, mas a polícia já identificou e já procura o responsável por esse homicídio. É destaque de polícia aqui no programa da comunidade e a gente vai trazer também aqui na zona centro-sul da cidade a polícia encontra uma sacola com supostas partes de um corpo nas proximidades do cemitério São João Batista. Uma mala, na realidade, dentro dessa mala tinha alguns... Como é que a gente explica, né? Alguns pedaços de um corpo que parecia uma perna, mas a polícia, no momento, não confirmou se tratar de um corpo de uma pessoa. foi encaminhada a mala inteira para o IML. Lá, os peritos vão identificar se realmente o que tinha dentro dessa mala e dentro desse saco, você vê que tem um saco dentro, realmente se trata de partes de corpo humano. A gente vai trazer outras informações pra você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente sai aqui da capital, vai pra Parintins, notícias da ilha, com o Itadeu de Souza. Ele vai trazer detalhes sobre um jovem esfaqueado na zona sul de Parintins e ainda um pescador assaltado. Levaram 4 mil reais do homem. Olha só que maldade, né? A gente também vai trazer notícias de esportes. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer informações sobre jogo nacional e bombece. Nacional ganhou por 5 a 1. O Rio Negro? O Rio Negro? O Rio Negro Nacional? O Rio Negro. O Rio Negro que ganhou? A pessoa já troca essa cabeça, né, minha gente? Ô, meu Deus. O Rio Negro ganhou de 5 contra 1 que foi contra o Nacional Borbense. Foi isso, Rúdi? Foi isso, Carlinhos? Só o Rui que não se manifesta, né? Hoje também tem comunidade. O nosso querido Walter Frota foi lá na comunidade, destrou-se ontem, mostrou ontem informações e o Walter Frota vai trazer a denúncia da comunidade. Walter, olá! Pois é, o que tem pra hoje, viu, Márcia Lasmar? Bom dia pra você, bom dia pra você de casa. Nós estamos aqui na rua Carlos Souza, aqui no Gustavo Nascimento, zona norte de Manaus, aqui na cidade de Nova 5. E aqui, problema de infraestrutura que os moradores enfrentam. São mais de 40 moradores que necessitam dessa rua aqui pra chegar lá na avenida principal, que é a avenida Camapuã, ali próximo ao T4. Daqui a pouco, a gente vai voltar com os detalhes dessa denúncia da comunidade aqui no programa agora. Com você, Márcia Lasmar. A da Walter Frota, você que tá aí do outro lado, se lembra que a gente trouxe essa denúncia ontem aqui no programa da comunidade. Ontem foi feriado e a gente disse pra você que nós não tínhamos ainda a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que era ponto facultativo na TES Feriado Imprensado. Hoje a gente espera aí uma resposta pra trazer pra essas pessoas que estão aqui, porque isso aqui não é rua. Sinceramente, a gente não sabe. Aqui é uma tábua de pirulito. É mais ou menos isso, né? Antigamente, não vendia aquele pirulito que era com o guarda-chuvinha? Pois é, a tábua, que era uma tábua de isopor, na maioria das vezes, tá desse jeito aí a rua, viu? E na rodada de entrevistas de hoje, das eleições 2016, a gente traz o candidato à Prefeitura de Manaus, Luiz Castro. Vai falar sobre os seus planos para a capital, para a cidade. Já tá aqui o candidato. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre os mais variados temas. Vamos falar de saúde, vamos falar de infraestrutura, vamos falar de educação, isso e muito mais. Você que tá aí ligado no programa da comunidade, continue ligado conosco. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Mais para ela. vai falar de uma agressão. além Sakritó